Sucesso da Cavaleiros, pra quem tá apaixonado Uou, musica! E quando a gente perde o grande amor É que se aprende a dar valor Por favor, entenda E tudo o que pedir Melhor o que pedir É que agora eu vou se enxergar Não quero nem pensar E se mesmo começar Nossa história pode ter um fim Se eu fosse você Não ia tão longe de mim Dani, entenda Quem luta contra o amor só ganha dor Então não lute Se renda! Como é que não se rende assim, menino? Se espalha meu bater Eu não me arriscaria tanto se fosse você As cartas viradas Podem te levar a perder Pra que tanto orgulho Se tudo pode acabar em nada Quem hoje é incapaz de amar Amanhã pode estar Jorando apaixonada Se você soubesse o que eu sinto Era que por um momento Eu agiria assim Porque nas rotas que o mundo dá Você pode voltar Correndo atrás de mim Só pedindo! Toda vez de velho Grande amor É que se aprenda Do maluco Por favor, entenda E tudo o que pedir Meus anos de mentira Que agora eu vou se enxergar Não quero nem pensar E se mesmo começar Nossa história pode ter um fim Se eu fosse você Um ídolo longe de mim Só pedindo o que eu quero cantar Vai falar de amor Porque falar de amor É continuar Ai, menino Vai, meu garandão Vai, meu garandão É que eu já tinha um cinco e cinco e seis Anos de muita beleza Eu não me arriscaria tanto Se eu fosse você As cartas viradas podem te levar Pra que tanto orgulho se tudo pode acabar em nada Quem hoje é incapaz de amar amanhã pode estar chorando apaixonada Se você souber o que eu sinto, nem por um momento agiria sim Porque nas ondas que o mundo dá, você pode voltar Canta pra mim, canta, vai! Que lindo! Então pra que fingir? Já me rende! Não quero nem pensar que se mesmo começar O nome disso é sucesso Se eu fosse você, não ia tão longe de mim Quando a gente perde um grande amor É que se aprende a dar o amor, por favor, enfrenta Então pra que fingir? Melhor não se mentira que agora meu amor se renda Não quero nem pensar que se mesmo começar Nossa história pode ter um fim Se eu fosse você, não ia tão longe de mim Se eu fosse você, não ia tão longe de mim Mas se eu fosse você, não ia tão longe de mim Se eu fosse você, não ia tão longe de mim Eu longe desse garotão aqui, ó Não é linda não Mas se eu fosse você, não ia tão longe de mim Se eu fosse você, não ia tão longe de mim Tchau, tchau.